Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu não consigo subir o drone e parar o carro, entende? Vocês estão em quanto aí? Pode ir, Arthur Aonde que é o aguinho? Beleza, vamos embora Acho que o drone segue Chegou o drone? Já, pode ir, pode ir É aqui ou é lá? É aqui ou é lá? Vamos lá Pegou 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 Tem um aqui E tem um lá Aqui e lá Você não responde a delegacia? Eu não Não Vira de costas Vira de costas, chama para trás Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns Onde você vai fugir? Não tem Onde você vai fugir? O senhor, vem aqui Não deixa o celular aí Chamei Onde você vai fugir? 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 Tem um celular, né? Onde você vai fugir? Vamos lá, então Vamos lá para frente E agora, como você vai trazer ele? Na mão E agora, como você vai fazer, ele vai sair com ele Se ele estava saindo com ela Abre aí, abre aí, abre aí 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 Você gravava o vídeo já? Batei a galera no canal